Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje trago pra vocês em primeira mão o desafio de maestria disponível pela Ubisoft Pra todos os jogadores gratuitamente, tá? Eu espero que seja um evento bacana, que a gente possa se divertir E claro que logo mais à noite a gente vai fazer uma live desbravando tudo do evento, né? Agora, basicamente, eu gostaria de entender só como ele funciona Ver como é o início das quests e tal E compartilhar com vocês Lembrando que a atualização já está disponível Qualquer um de vocês que ligarem agora o console Vão conseguir fazer a atualização gratuitamente E já partir para os desafios de maestria, beleza? Galera, peço pra vocês que já deixem o like aqui Quem ainda não for inscrito, se inscreva Siga o Liu nas redes sociais E bora lá Vamos conhecer e entender Como que funciona esse novo evento Em Assassin's Creed Valhalla Bom, assim que você fizer a atualização e entrar no jogo Você já vai receber uma mensagem na tela Falando que o desafio de maestria está disponível Se você vir aqui em missões Você já vai ver aqui embaixo, ó Desafio de maestria Uma forasteira misteriosa chega em Heavenstorp E passa seus ensinamentos para Eivor Já temos uma missão de nome Desafio dos Deuses E é ali que a gente vai Feito isso Aqui mesmo em Heavenstorp Já tem, né, o local pra gente poder chegar lá E dar início à quest, beleza? Então bora lá Deixa eu só aumentar o som aqui pra vocês Aí conforme o personagem for falando Eu vou vendo aqui se precisa aumentar ou diminuir Então bora lá Vamos conhecer, vamos entender Lembrando que estamos gravando em 4K, 60 frames Então se você tem uma TV aí Já vai lá Coloca na TV e assiste da melhor forma possível, beleza? A melhor qualidade possível Ah lá, caiu o meteoro Investigue o local da queda Exatamente o que tinha sido encontrado nos arquivos do jogo Exatamente essa frase Investigue o local da queda Vamos lá Me mostra Opa Cuidado, anciã Algo caiu do céu pra terra Como se o próprio Odin tivesse arremessado aquilo de lá Quisera ele ter tamanha força para isso O perigo passou Mas olha Apareceu algo escondido na encosta da montanha Quase se parece com uma porta Se for, então é a porta para algo que tenho procurado há muito tempo Posso contar com sua bondade, Drangir? Meu nome é Eivor, do clã do Corvo E isso vai depender de quanta bondade você precisa Você poderia me dar um teto enquanto investigo a porta? Eivor, do clã do Corvo Não tenho o hábito de dar abrigo a estranhos Eu me chamo Hilderan Pronto, agora não somos mais estranhas Por favor Se estou certa, este é o portal de Freya Me deixe ficar E eu vou te ajudar a descobrir os tesouros que existem do outro lado Muito bem Vou providenciar um pequeno terreno e materiais das nossas incursões para construir a sua casa Obrigada, Eivor Os deuses sorriem para você Sou bondosa, mas não sou idiota Todo mundo tem que fazer a sua parte Não espero menos de você Uma regra justa e fácil de seguir Ok Mano, eu gostei da voz dela Gostei mesmo Tá, então tá aí Já existe agora no assentamento a casa da mulher, mano Olha aí Vamos dar uma olhada lá dentro? Vamos ver o que tem lá Nada demais, né? Eivor Benevolente Uma visita bem-vinda Gosta do que vê? Você sem dúvida deixou a sua marca nesse lugar Mas como isso vai te ajudar a abrir uma porta de pedra? É um santuário para Freya Nós vamos precisar da benção dela Para revelar os tesouros ocultos Ah, agora somos nós, né? Eu te disse, Eivor Você vai querer ver o que tem do outro lado Agora venha Freya exige um combate para nos ajudar Por um momento achei que era para eu lutar contra você Não hesite Eu consigo me virar Não tem como eu lutar contra você Eu te mataria Você poderia tentar Ataque Oxi Eita, mano Levante E vamos deixar Freya assistir a nossa luta Caraca Véia briga mesmo Lute com força, Eivor Caramba, velho Sim Me mostre tudo do que é capaz Né? Vamos Caraca Vai devagar, velho Você está criando brechas para ataques Receba Ótimo Agora observe Eita, mano Vamos recomeçar Ih, rapaz Que tipo de magia é essa? Olha lá, galera A gente estava achando que era a boss fight Não era boss fight, não A boss fight final, quer dizer Mas antes A luta Caraca, brother Eita, mano Eita, mano Espera aí E aí Essas não são as que me darmos Já está inventando desculpas, Regan? Como isso é possível? Adivine as dúvidas da sua mente Concentre-se na batalha Concentre-se na batalha Eu já vi muitas coisas estranhas Mas nada parecido com isso Que magia é essa sua? Eu nunca vi uma vidente lutar assim Não sou uma vidente Sou como você me vê Uma velha guerreira Conhecedora de segredos Se aquilo não era magia O que era, então? Aquilo era uma meditação de batalha Você entrou em Rugerheim O reino da mente É uma forma de treinamento secreto Conhecido por poucos Você não se machuca Nem atacando com toda a sua força E como você conhece esse método? Você está feliz por ter me deixado ficar, não? Estou sim O amuleto vai te levar até Rugerheim E depois que eu terminar o treinamento? Daí Você volta até mim Muito bem Caraca, velho Você conheceu a Valka? Tem algo em você que me lembra ela Agora vá Eivor Benevolente E treine Cara, eu gostei Da voz, cara Desse personagem Voz forte, né? Cara, que da hora Então, beleza Já apareceu no nosso mapa aqui Vamos dar uma olhada Um ponto, né? Aqui, ó Ah, olha só, cara Mano, que da hora Vamos lá Mano, a velha luta muito A velha luta muito Da hora, da hora Deixa eu só ver um detalhe aqui Pessoal, rapidão Tá Tá Ó, já é aqui, ó Mano, olha que bagulho louco, velho Ele entra em atividade Claro que eu vou fazer uma foto É óbvio Nem que seja uma rapidinha, né? Cara, que bagulho doido Ó Ah, olha aí, ó Então nós temos os três tipos, né? De desafio de maestria Teste do urso, do lobo e do corvo, guys Vamos do urso, então, primeiro E olha só Regras do teste Ganhe pontos com seu desempenho em cada teste E troque-os por recompensas Rugerheim vai fornecer equipamento e aptidões Que você usará pra concluir os testes Mas você não terá acesso ao seu inventário Lembra do que a gente tinha comentado? Então aqui Olha lá, peraí, vamos lá Detalhe da pontuação Um detalhamento das ações que pontuam Beleza Medalhas de recompensa Mostra a pontuação necessária pra cada medalha Deixe o cursor sobre elas pra ver as recompensas Aqui o equipamento que o próprio jogo vai nos dar pra poder usar Ok E as aptidões que a gente vai poder usar Legal Dificuldade pré-definida Ok Mano, vambora Detalhe que o do urso, né Pelo que eu entendi É só porrada, né Chegar lá e descer a porrada Tá Então a gente tem a pontuação ali, pessoal Eliminação Peraí, peraí Bom, vambora É porrada, então vambora Olha os pontos subindo ali em cima Tão vendo Beleza Beleza Calma, 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 calma E a gente, ó Só tem uma vida, velho Peraí, peraí, peraí O bom é que não tem tempo, tá ligado Quer ver como alguém implora Fazer em pedaços Não Beleza, vamos lá Ok Receba Receba Mais pressão Pera um pouco Pera um pouco Não Não sai daí Ah, mano Caramba, velho A gente tá jogando no Ultra Hard também, meu pessoal Desculpa não, mas é verdade Caraca Não conseguimos atingir tudo Tá vendo, ó Reiniciar teste, mano Reiniciar teste Vambora Galera, vocês estão notando que não tem nenhuma música Nenhum som, né Musical no jogo Porque tá dando copyright Tudo quanto é coisa de Valhalla Mano Não sei o que o Microsoft fez Mas tá ferrando meu canal Então eu tirei todas as músicas do jogo Pra gente poder Jogar sem Gravar, né Sem preocupação, beleza? Vamos lá Vamos tentar de novo Ó, já ganhamos energia de maestria Do combate anterior Vamos lá de novo Sinto ótimo Vai 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 Ui Nós vamos esfolar você Vai esfolar nada Vai Vai também Cai todo mundo Toma Oi Cai também Ah Ah Ah, grandão Cai Elimine todos os alvos Eliminação corpo a corpo Beleza Vem cá, mano Foco no grandão Foco no grandão Da barrigada Bem da barrigada, não Ah, mano Caramba Ainda pegou, velho Já era Oxê Oxê O que foi isso aí, mano? Ah, você, mano É você Não, vai lá Toma Toma Vou tocar em você Pronto Aê, mano Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Se duvidar Como assim? Puta Eliminação corpo a corpo Velho Faltou Mano Eu vou de novo Vou de novo Vocês entenderam? Caraca, mano Pra gente conseguir Concluir até o de ouro A gente tem que fazer tudo Então assim Vamos deixar os alvos Por último Porque a gente viu Que quando detona os alvos Aí o teste acaba Então é tentar derrubar Os caras lá de cima Pra fazer as eliminações De queda Detonar uma quantidade Corpo a corpo Sem derrubar, né? E aí depois Por último A gente vai atrás dos alvos Vamos lá Ó, vou me em queda Primeiro Caiu Vai lá também Caiu Mais um pouquinho Já fica bom Vai, cai Beleza Em queda Já foi Agora eliminação Corpo a corpo Vamos lá Vem cá Vamos enfrentar Esses caras lá embaixo Não vai escapar de nós, não Ó, esse aqui Que tá me causando O B.O. Ó Nossa, minha vida, mano Já era Velho, não é fácil não, cara Não é fácil não Pra alcançar Tudo que tem que fazer Não é fácil não De novo Isso é insistente, cara Mas isso é legal Isso é legal, mano A proposta de colocarem Algo difícil no jogo Pelo menos Uma vez Deixa rolar, mano Mas e aí O que vocês estão achando Interessante, né Interessante Vamos tentar uma última vez Se não der A gente parte pra outra Só pra ver Como é que funciona Os demais, tá Já me sinto Tá, vamos lá Acabou pra você Derruba um Manda outro Ataque de todos os lados Não era bem essa a ideia Mas tudo bem Cai 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 Sai Caraca, velho Porra, mano Por que não dá o dash, mano Que merda Já era, mano Morri Tem como Apertando o botão O bagulho não vai, mano Sem chance Depois Nós voltamos em live Pra fazer isso aqui, velho Só pro vídeo não ficar grande Tá, pessoal Vamos dar uma olhada Então nos outros desafios Pra ver como é que funciona Vamos dar uma olhada No... De... Furtividade, mano Que é o do corvo Ah lá A gente vem com outro... Outros equipamentos Olha só Outras habilidades Vambora Agora o lance aqui, guys Pelo que eu entendo É furtividade É detonar todo mundo No melhor estilo Mocó possível, mano Olha só Da hora, né Então vamos lá Assassinatos Roube os artefatos E permanecer anônimo Caraca Esse é da hora Esse é da hora, mano Furtividade é da hora Melhor ficar de olhos abertos Não, cara Como que vai pra... Aí, ó Já ferrou, mano Já ferrou Deixa matar Deixa matar Ou tem como reiniciar? Não tem como reiniciar, velho Não, deixa matar Deixa matar Vai, meu amigo Vai, de novo Aê Ô, que droga, cara Aí foi pro outro lado, mano Aí não rola Aí não rola Vamos lá Vamos lá De novo Iniciar teste Vamos lá Mano, quer saber? Isso aqui, velho Na moral Eu vou fazer tudo em live Com vocês, mano Eu acho que vai ser mais da hora Tá ligado? Certeza que vai ser mais da hora, mano Então, ó Eu vou sair do teste Só pra tirar uma dúvida Que eu tava Aguenta aí Tá Eu sei que eu não ganhei muita coisa aqui Mas eu só quero tirar uma dúvida Que a gente viu na apresentação dos caras Saca? Não fizemos pontos suficientes Eu sei Mas eu quero só ver um detalhe, mano Vamos lá no... Vamos voltar em Haven's Torp Porque daí relaxa, galera É só mesmo pra entender como é que funciona E aí hoje à noite a gente faz uma live Destrinchando tudo 100%, beleza? Vamos aí É só pro vídeo não ficar grande, tá, pessoal? Tá Agora aqui em Haven's Torp, mano Onde que a mulher tá, velho? Passe os olhos pela terra, minha amiga Onde é a casa da mulher, velho? É ali Vamos lá Então basicamente é isso, né? A gente vai ter que ir pros lugares Vai ter que Concluir aqueles medalhões E vocês meio que já entenderam Como é que isso funciona Aí eu só quero ver, mano Se voltando pra mulher A gente já consegue pegar alguma coisa Tá ligado? Ela não tá aqui Ela tá ali, ó Não dá pra falar Não dá pra falar, mano Então basicamente, galera Depois... Basicamente não, certeza agora, né? Já que a gente voltou aqui Não dá pra falar É o quê? É a gente voltar pra cá E assim que terminar, né? Tá vendo ali em cima? Medalhas de bronze Nós temos uma Provavelmente quando a gente concluir Trens Nós vamos voltar até ela E aí sim Nós vamos conseguir Aqueles itens Que a gente tava mostrando No vídeo anterior, tá ligado? Que praticamente são Recolor de trajes Que a gente já tem, né? E... Só que com detalhezinhos diferentes E tal Essas coisas todas Pessoal, perdoem ser bem rapidinho É só pro vídeo não ficar longo Porque se a gente for fazer Todos os desafios Da maneira que tem que ser Vai demorar pra caramba Eu não cheguei a mostrar pra vocês O... O de... Do lobo, né? Que na verdade A gente vai usar Arco e flecha e tal Mas Na live de hoje A gente faz em detalhes Beleza? Deixa eu ver aqui É É com ela mesmo Bom Então é isso aí É só pra gente poder entender Como é que era o comecinho e tal E logo mais à noite A gente se vê Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Fiquem com Deus 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 Obrigado.